Oi fofuchos que amam a Desenholândia, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje está delicioso e super tropical e que hoje o Pac-Man está prontinho para devorar todas essas frutas deliciosas. Se você é fofucho ou fofucha assim como eu, que também ama frutas, eu vou parar o vídeo rapidinho para você deixar o seu like. Deixou o like? Ok pessoal, então vamos começar a colorir. O nosso Pac-Man de hoje tem todas as cores do arco-íris. E presta atenção fofuchos, hoje eu vou ensinar para vocês como se fala todas essas frutinhas aqui em inglês e aí no final do vídeo eu vou fazer uma perguntinha. Vamos pintar as nossas frutinhas. A primeira vai ser a uva e uva em inglês a gente fala grape. Próximo vamos colorir o morango e em inglês nós chamamos de strawberry. A próxima fruta é a melancia, que em inglês se chama watermelon. Próxima fruta é a cereja e em inglês nós chamamos de cherry. E a última fruta é a banana, que em inglês não muda o nome, olha que legal. Continua banana, mas a pronúncia é diferente, a gente fala banana. E aqui está meu vídeo prontinho para vocês, eu espero que vocês tenham gostado da pintura de hoje. Prestaram atenção? Então tá, perguntinha do vídeo. Como se fala cereja em inglês? Se você não lembra, volta o vídeo, dá uma olhadinha no nome e deixa um comentário para mim. Um grande beijo, popujo, no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau! Tchau!